Como é que a gente fala de pontos de cozimento, pontos especialmente para falar de carne, tá? Você gosta de passada, mal passada, enfim, como é que a gente faz isso em francês? Primeiro, como é que fala carne em francês? Olha lá, viande, então carne em francês é viande, certo? Très bien, então os três pontos principais que a gente fala, então mal passado, ao ponto e bem passado, então como é que a gente faz? Em francês, para falar esse mal passado, eu vou dizer sonhant, tá? Anota aí, pratica para você também, então sonhant, sonhant, e claro, eu vou usar no feminino que eu estou falando de carne, né? Então eu vou falar sonhante, sonhante, tá? Je veux la viande sonhante, eu quero a minha carne, né? Então, mal passada, sonhante. Se você quiser falar o ponto em francês, você vai dizer à point, à point, certo? Très bien, então reserva aí. Sonhante, sonhante, à point, e agora a gente vai ver a bien quitte. A terceira, então, bien quitte. Então temos sonhante, à point e bien quitte. Mas olha só, agora vem a dica para você, olha só, presta muita atenção, porque isso aqui é importante, tá? Quando eu digo en français, né? Sonhante, para me referir à carne, eles têm uma tendência a comer, assim, mais crua que a gente, né? Normalmente no Brasil, não estou dizendo no geral, né? Tem aquelas pessoas que preferem realmente comer mais crua e tal. Mas lá no geral, então, na França, eles têm uma tendência de quando você falar, assim, sonhante, ela é escorrendo mesmo, tá? Então aquela carne ainda vermelhona e escorrendo sangue ali, você vê ali, então ela é mais bem, mais para crua mesmo ali, então é sonhante mesmo, tá? Se você pedir à point, que seria ao ponto, na França, ela ainda é uma carne vermelha ali, tá? Não está assim, passadinha não, porque o nosso ao ponto, normalmente, você já não vê, assim, muito de sangue na carne, ela não está muito vermelha, já está marronzinha ali, né? Então ela não está aquele vermelhão, mas na França ela ainda está um pouco vermelha, não está sonhante, né? Não está lá escorrendo, assim, sangue ali, tipo, bem vermelhona, mas ela ainda é uma carne que está crua, ainda está assim, crua que eu digo, né? Ela ainda está vermelha ali, não está muito, não está passadinha não. E para eles, então, quando você fala bien quitte, que teoricamente no francês seria bem passada, ela seria mais ou menos o nosso ao ponto. Então o que eu estou querendo dizer para você? Qual é a dica para você, né? O bien quitte dele seria mais ou menos o nosso ao ponto ali, de ao ponto para começar a ficar, né? Bem passada.